Antônia Conceição Antônia Conceição Antônia Conceição colégio, não tinha grandes afazeres sociais, muitas meninas têm meninas ricas, não, era a menina pobre, mas que ia para a escola, ia à igreja, ia ao candomblé, ia no cinema, uma vez na vida, mas estudei, fiz o primeiro ensino, o segundo ensino, fiz a faculdade, fiz faculdade, fiz curso de relação pública e curso de relação humana, e fiz faculdade de enfermagem. Chegou a exercer a função? Sim, muito, 25 anos de enfermagem, e a relação pública eu acho que mudar essa parte eu ainda faço até hoje, que eu procuro unir as pessoas, entender as pessoas, entendeu, e respeitar o ponto de vista individual de cada ser humano que eu me encontro. todo zelador, eu acho que faz isso e se não faz, vai fazer ainda, fará um dia. Aí fiz dois anos de urubão, estudar o idioma, que era africano e que é muito bom conhecer, para se comunicar com os deuses, os irumalés, e também, se tiver necessidade, com o povo africano. Fui na África, todo mundo sabe, foi a África, fui em Badã, fui na história de Cotonou, que liga a Nigéria ao Jeje, mas lá não foi muito bom, porque há uma rivalidade ainda. Mas aí fui na cidade de Santa de Fé, fui na cidade de Sitidogum, que é Abelkutá, e fui em Oxobu, que é a terra do Oxum, que é o Efonjechá, lá chama Oxobu. Tem esse nome lá, é a terra do Oxum, aonde encontram Oxum, aonde contam a lenda que Oxóssi encontrou Oxum dormindo nas margens do rio Oxum. Entendeu? Oxóssi, que é lá, povo africano, enquanto Oxum, num som, num letargo, nas margens do rio Oxum. Estive no rio Oxum, entendeu? Na beira, que é muito caudaloso, muito largo, entende? E como todo rio africano deve ser munido de jacarés e coisa, eu estava comendo. Mas estive nas margens, me bisi, fui dentro do poço do Oxum, irê. Na África, a fonte chama-se irê, na Bahia Fonte, aqui no Rio e Poço, na África, irê, quer dizer, Nigéria. Porque a África é feita de possessões, cada possessão fala um dialeto. E algumas possessões falam vários de dialeto, falam vários de dialeto. Não, chama-se Viagem Santa. Eu fiz essa, fui em Oió, na terra do rei, de Oió. Aí dancei um ulujá pro rei. Eu tenho fita, cassete. Eu fiz assim ulujá pro rei. Tive com a rainha de Oió. Vi o Igungum de Aganju. É, tenho isso tudo documentado. O rei gostou porque o rei, o africano é muito bígamo. Então, toda mulher que aparece lá, a obirim, quer dizer, mulher, o rei dá uma atenção muito grande. Agora, pra visitar o rei, tem que ter uma escrava, que o rei não recebe africano, ainda estão nessa. Pessoas que não tenham nenhum grande poder aquisitivo. Aí que foi feito. Eu, como não tenho poder aquisitivo, eu aluguei o Cicerone Odetaimbu, que foi meu Cicerone Nazca, alugou uma escrava para bancar, que era a minha aia, pro rei poder me receber. Aí, o rei achou. Eu era importante, eu tinha uma aia. Aí, foi comigo, chegou lá. Então, fui recebida pelo rei. O rei mandou despertar com os tambores porque era filha de Aganju. Aganju chama lá Elimpé Olufirã. É o nome dele, não é Xangô. Elimpé Olufirã. Então, como eu era filha de Elimpé Olufirã, que é esse Aganju falado, então, o rei também era desse orixã. Então, ficou bom. A rainha de Oiá, meus caminhos. Então, ela jogou para ver se eu podia ver o Igum-Gum, que eles dizem, chegou amassado com uma gila africana, que eles não mandam para cá. E eu aí passei lá e fui ver este Igum-Gum. Agora, quando eu fiz o orixá, eu fiz no Rio de Janeiro, pela senhora Ialorixá, Maria Sabina dos Santos Alfonsun Gifuoto, que era feita no Ilê Ianaçô Pocá. Mãe Sabina do Valor de Omolú, que é o nome do santo verdadeiro. Mãe de uma moça de São Pedro de Emajol Panté, mãe biológica e irmã de São. Ela lê na sua Casa Branca Falada. E sigo o ritual que ela me passou desta nação. E fui consagrada para Xangô porque tinha um problema. Xangô, Inhaçã, Inhaçã, Xangô, vai fazer Inhaçã, não vai. Quando terminou sendo Xangô mesmo e ele é até hoje. Mas aqui muita gente foi o nome do santo. O povo da Dona Adila, a Dona Adila do Baluaí, que foi muito minha estrutura. Me ensinou muita coisa de camombré quando minha mãe faleceu. Eu jogava com ela. Seu agendor foi, entende? O nome do Morocó. Eu me dava muito também a pesadinha. Eu bem pequenininha, assim, bem baixinha, assim, dentro da hierarquia. Eu me dava muito com Tiagripina, de Aganju, de Coelho da Rocha. Que minha mãe, o Babi, que é Dona Eugênia, Tianinha, que eu não conheci. Veio fundar aqui o Poafonjá de Coelho da Rocha. E Tiagripina ficou no poder. Mas aí eu conheci Tiagripina de perto. Você tava muito entre pernas, você tava muito no chão, na esteira. Eu coçava muito minha cabeça, eu dava muito conselho. Tiagripina. Aí eu conheci Tiagripina, que era do governo de Tiagripina, também, Tiagripina. Aí eu conheci, mãe cantou. Aí vem mãe cantou. De mãe cantou. Ficou Regina Célia e foi minha meninha de colégio. Eu também tenho o cargo de Yaebé, dos Eugumgum cultuado na Moreira. Eu sou Yaebé do terreiro de Babaonilá. Eugumgum me chamou. Então, se aborda a Ju. A Yaebé era a dona senhora, a Yaebé. E agora a Yaebé que tenho sou eu. Agora não. Há mais de 25 anos. Vá, Vá, Vá! 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 A CIDADE NO BRASIL